Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e novos itens que recentemente foram adicionados ao jogo para que a gente possa comprar com Helix. Como sempre, eu procuro trazer o conteúdo para vocês mostrando em detalhes cada uma das peças que saem para que vocês possam decidir por conta se valem ou não o que a empresa está pedindo. Mas antes, já assassina o botão do like para ajudar o canal a crescer. Vocês sabem que o like que vocês dão aqui não é à toa, ajuda de verdade o nosso conteúdo a ser conhecido na plataforma. Então se você quer ajudar, se você quer ver o canal prosperar, vai lá e deixa o seu like agora mesmo no início do vídeo. Muito obrigado, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives e gostando. Cara, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Se você gosta de Assassin's Creed, cara, este é o seu lugar, tá bom? Bom, hoje dia 7, né? Dia 7 de outubro, foi adicionado o que podemos chamar aí de armas encantadas. É, eu sei, mas é isso mesmo, tá? São armas aí feitas pelos anões, aparentemente, usando minérios verdes encantados de sei lá o quê. Assim que você entrar no seu jogo hoje, né? Vai se deparar com esse novo banner indicando itens novos da loja. O pacote de armas Svartalfheim, eu acho que é assim que fala, né? É, Svartalfheim, eu acho que é assim, o reino dos anões e tal. Fabricados pelos melhores ferreiros nas forjas de Svartalfheim, este pacote contém 4 armas. O machado dos Dokalfar, o machado dos Mikalfar, eu acho que é isso, a Gram e o arco de Skadi. Essas 4 armas ao todo, pessoal, elas estão custando 1.000 relics no jogo. Caso você não tenha, seria aí o valor de R$41,50. Vale? Bom, diga aí, né? A melhor das opções, na minha opinião, é esperar no Reda, já de início te falo isso, mas é você quem vai avaliar isso no final, beleza? Bora dar uma olhada em cada uma delas e nos atributos também. Primeiro, nós vamos ver aí o machado curto de nome Mirkalfar. Eu acho que é isso, Mirkalfar, acho que é isso. Apesar do seu tamanho perfeito como ferramenta, ai de quem tentar usar essa arma mítica para tarefas menores como cortar lenha. Os atributos, pra variar, né? Ele tá um bugado, pessoal, olha só. Até o momento da gravação do vídeo, eles estão todos aí em porto-inglês, sei lá, tá tudo zoado. Metade português, metade inglês, mas enfim, é o seguinte, ó. Ele, pelo que eu entendi, tá? Ele aumenta o dano crítico depois que cada inimigo, né? Ou melhor, depois de você matar cada inimigo, tá? Então, conforme você for matando os adversários, você vai ganhando um boostzinho de dano crítico. O bônus, ele vai de mais 5, tá? De dano corpo a corpo, até mais 20 de dano corpo a corpo. Só que esse dano de mais 20, ou seja, o máximo, nos é, né, dado só quando a gente atinge aí o número máximo de mortes, que no caso aqui é 5, pelo que eu tô entendendo. O tempo do boost, né, o tempo aí do gás extra que você recebe é de 10 segundos. Se dentro de 10 segundos a gente matar 3 inimigos, tudo é resetado. Tá bem bagunçado e difícil de entender aqui, pessoal. Mas isso é o que eu consegui extrair, tá? Se quando eles corrigirem essas descrições não for isso que eu tô falando, eu vou postar lá no meu Twitter as informações corretas, tá? Por isso, siga o Lil lá, os links na descrição. Se você tá vendo esse vídeo bem depois da publicação, veja se no comentário fixado eu já não coloquei algum link de algum tweet que eu fiz informando isso. Aí você vai lá, clica e já vê a informação certa também, beleza? Bom, agora nós vamos pra próxima arma que é o machado dos Dockalfar. Um machado de cabo longo que parece ter sido feito a partir de um único pedaço de minério verde encantado. Ele nunca lascará ou quebrará, não importa como seja usado. Galera, é um machado de duas mãos bem bonito, né? E os atributos são exatamente os mesmos, tá? Agora a espada Gran. Seria esta a lendária arma aniquiladora de dragões que matou aí o poderoso Fafnir? Pode ser, embora ninguém possa confirmar essa alegação. Ela é uma espada bem bacana de duas mãos, né? Espada pesada e tal. E os atributos, eles são praticamente os mesmos, mas aqui com duas mudanças, tá? O bônus após cada morte é de 7,5, chegando até mais 30 e não é de dano corpo a corpo. É aptidão, tá? As demais regras são exatamente iguais. Para finalizar, nós temos aí o arco de Skadi. Talvez a sua habilidade com flecha seja incomparável, mas como seria se fosse combinada a um arco encantado? É um arco no estilo caçador, tá, pessoal? Aqueles que a gente pode soltar uma flecha por vez cada vez que a gente pressiona aí o ataque forte, né? No caso aqui do Playstation R2, beleza? As regrinhas, elas são as mesmas das outras três armas, só mudando a questão de que o boost entregue por cada morte é válido para dano com disparos na cabeça, tá? O que faz sentido por ser um arco, tudo bem? Olha, pessoal, eu particularmente, eu achei muito bonitas, tá? Esteticamente falando. Os atributos, eles não foram lá muito do meu agrado, não. Se é realmente isso que eu entendi, né? O que a gente comentou aqui. Mas uma vez com elas, você pode usar o transmog e colocar essa aparência bacana em armas que você goste mais. Que tenha uns atributos melhores, né? Não sei. Sei lá. Você me diz aí, tá? Um detalhe bacana é que quando você ataca algum inimigo, né? Estando equipado com essas armas, elas meio que ativam alguma coisa. Notem que ela fica brilhando, cara. Elas ficam brilhando. Definitivamente elas têm algum... Pode pirlipimpim aí, mano. Sou encantado esse negócio aí. O mesmo vale se você assassinar, né? Algum adversário. Elas ativam do mesmo jeito. Ou seja, você não precisa usar ela, propriamente dita, né? Em um inimigo. Pra que elas fiquem ativas aí, ganhem o boost e tal, enfim. Pessoal, claramente essa arma veio pra combinar com o conjunto do elfo que eu tô usando nesse vídeo, né, meu? Olha aí, na moral. Cara, é tipo... Perfeita. Elas vieram pra esse traje. A Ubisoft podia bem ter colocado essas armas aí, né? Algumas delas, sei lá. Como armas daquele traje lá, né, mano? Só veio um arco, se eu não me engano. Poderiam ter colocado alguma dessas armas melee também, não sei. Galera, é isso, tá? Essas são as novas armas encantadas do jogo. Que pra mim, se for, né, pelo lado da lore, não faz sentido nenhum. Porque certamente não é ISO isso aqui. Ou é? Se for ISO também, vamos ficar lotando de arma, entre aspas, né? Ó, tecnologicamente mágicas no jogo sem nenhuma explicação e tal. Sei lá. Mas elas podem estar confirmando pra gente alguma coisa aqui. Sério. Não sei se vocês sabem, porque eu não abordei isso no canal, né? Se vocês sabem, vocês acabaram vendo em outro lugar. Mas recentemente, alguns fuçadores de arquivos encontraram aí referências a Svartalfheim, o Reino dos Anões. Dizendo aí que em um futuro conteúdo de Assassins Cruz de Valhalla, a gente pode estar entrando aí nesse reino aí, cara. Nessa região, tá ligado? Eu não sei, tá? Eu não tenho informações sobre isso ainda. Mas essas armas, elas estariam, de certa forma, dando aí uma pista, talvez. Não é não? Então, armas feitas por, né, excelentes artesãos, excelentes forjadores, né? Sei lá, mano. Eu não sei. O que vocês acham? Comenta aí pra gente debater, beleza? Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de seguir ali nas redes sociais. Os links estão todos na descrição. Vai lá, principalmente no Instagram e no Twitter, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Boa!